E aí pessoal marinheiros e marinheiras do canal tudo bem como é que estão vocês é isso aí gente mais um vídeo para vocês que acompanha o canal do marinheiro da estrada agora um vídeo pessoal para a gente conversar um pouco para me responder algumas perguntas das muitas das muitas perguntas que vieram nos comentários neste período que a gente rebocou o caminhão até fazer a parte a parte mecânica essa parada que a gente deu para fazer esse reparo na Moriçoca muitas perguntas pessoal já respondi direto ali nos comentários né mas tem muita gente perguntando de novo o que ocorre é que muitas pessoas assistem apenas um vídeo dessa sessão toda que houve aí não entende o que está acontecendo então faz essas perguntas trocentas vezes né mas antes de começar a responder essas perguntas para vocês gente vamos ver como é que foi a primeira viagem da Moriçoca ver assim que eu digo não né vamos ver como se portou o motor será que baixou o óleo será que baixou o óleo será que baixou a água será dá uma olhada aí gente vamos ver se ouve se baixou o óleo se queimou o óleo se baixou a água da Moriçoca dá uma olhada aí aí pessoal primeiro dia primeira viagem viajei 550 quilômetros e como o pessoal da Mercedes diz todo dia eu tenho que dar uma olhadinha nos primeiros dias na água e no óleo como a gente sempre faz né você que é caminhoneiro já tá acostumado que isso aí é nossa cartilha né todos os dias água e óleo isso é cartilha bater pneu isso é cartilha do caminhoneiro né é o ABC então vamos ver como é que tá gente eu tô numa expectativa muito grande realmente vamos ver vamos ver vamos ver eu abri o caminhão meu caminhão gente ele tem uma um ferrinho que eu abro aqui por fora também sai dá para abrir lá por dentro mas eu coloquei uns aramezinhos para mim aqui por fora também ficar mais prático eu te confesso que eu tô ansioso tá confesso que eu tô tipo assim nervoso porque 550 quilômetros nós rodamos com outro motor baixavam tanto assim na vareta aproximadamente um litro quase um litro baixava na vareta deixa eu pegar um pano lá já é um pano que eu mexo com as graxas mesmo vamos dar uma olhada chegar mais perto e vamos dar uma olhada será que baixou tanto quanto baixou e vamos ver 550 quilômetros gente rodado olha gente a marcação consigo pegada olha tá tão transparente que não dá para ver na vareta a marcação é aqui ó ele colocou ficou um tiquinho acima da marcação e Deus não vazou tenta virar um pouco para ver nada tenta virar vareta para cá ó ó assim não de lado assim de lado a vareta tá assim assim dá para ver ó aí gente a marcação tá aqui agora virou de volta mas tudo bem tá a marcação do óleo tá aqui ó tá não baixou um milímetro sequer não baixou nada a gente que alegria olha a cor do óleo branquinho branquinho clarinho 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 lógico gente esse óleo aqui tá esse óleo aqui vai escurecer tá porque o objetivo dele é fazer a limpeza dos pistão é fazer a limpeza ali das camisas e normalmente com a explosão com o trabalho que é feito ali dentro do motor isso fica resíduo então o objetivo do óleo é ficar preto tá é ficar preto é escurecer e escurecer que é o normal mas gente olha que felicidade agora água 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 normalmente gente andando 550 quilômetros eu tinha que colocar no mínimo um litro de água a um litro de água com certeza aí ó e vamos ver aqui o que que foi de água dessa vez e pa olha aqui gente ó olha a água aqui ó olha a água aqui ó olha a água aqui ó dá pra ver tá bem em cima gente olha a água aqui ó bem em cima ó aí ó tá não vazou nada não vazou não não sumiu não evaporou sei lá o que que acontecia então nada de de óleo nada de de água tudo nos conforme tudo nos conforme mesmo fiquei muito feliz mesmo olha acho que vai dar certo vamos ver os primeiros 1500 quilômetros tá porque normalmente com 1500 quilômetros nesse caminhão eu tinha que estar colocando em torno de dois litros a dois litros e meio de óleo no cárter tá então tinha que tá completando e água aproximadamente uns três litros a quatro litros eu tinha que estar colocando de água se eu deixasse ficar tanto tempo né mas água nunca deixava então sempre colocava com mais frequência mas olha eu sempre deixava baixar um pouquinho mas diz o mecânico tá que é normal se houver uma baixa de óleo nos primeiros 15 mil quilômetros pode ser que eu precise repor até uns dois litros de óleo pode ser que eu precisa repor diz que é normal tá porque porque as camisas ainda estão se alinhando ainda estão como eu vou dizer assim se ajustando se assentando exatamente esse termo tá então o motor ainda tá muito justo tá se assentando então é normal que acha haja um consumo de uns dois litros de óleo em torno de uns 15 mil quilômetros mas para quem gastava a cada 15 mil quilômetros em torno de 25 a 30 litros né que era o que a gente gastava quer dizer nós fazíamos uma outra troca mais duas trocas entre uma troca nós já estávamos aproximadamente de 25 a 30 litros de óleo entre uma troca e outra de 15 mil quilômetros ok tô satisfeito tô satisfeito não tô feliz espero que você também esteja ok continue aí com os nossos vídeos e é isso aí pessoal viu que felicidade gente muita alegria mesmo graças a deus nada 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 não baixou óleo não baixou água tudo normal tudo bem que é pouco tempo ainda né só apenas em torno de 550 quilômetros só que nós rodamos mas já já deu para ver uma certa diferença né pessoal então vamos responder agora algumas perguntas básicas muitas perguntas que o pessoal está me perguntando primeiro muita gente me indaga o porquê que eu não coloquei ou muita gente pediu que eu colocasse o motor do 1620 já que eu ia fazer uma troca de motor o porquê que eu não coloquei o motor mais forte na muriçoca eu vou explicar para vocês gente verdade é muito fácil as pessoas falarem assim a coloca o motor mais forte coloca isso coloca aquilo Oi e eu na verdade eu até tive essa intenção até tinha essa intenção mas quando eu liguei fiz o primeiro contato com a Mercedes né com a com a rede autorizada a primeira coisa que eu fiz foi cotar um motor 1620 tá um motor L e a ele não ficava tão mais caro que o motor que eu coloquei não tá dava diferença de torno de mil reais de diferença só que o pessoal da da autorizada me perguntou por que que eu ia colocar o motor do 1620 já que o meu caminhão eram 1218 aí eu disse como leigo que sou né porque eu tenho pouco tempo de experiência na na estrada então realmente eu não posso dizer que sou uma pessoa com muito conhecimento no caminhão aí pessoal eu disse que eu queria um motor mais forte no meu caminhão e aí gente o que ele me explicou foi o seguinte a explicação dada por um técnico por um funcionário da rede autorizada Mercedes-Benz tá e é uma opinião que eu não tenho com quem discutir porque porque vem direto de uma rede autorizada não sei se está certo está errado não sou eu que devo é dizer isso mas o que ele me disse é o seguinte que o motor ele é o motor do 1620 e ele tem ele é o mesmo praticamente o mesmo motor do 366 você olhando os dois assim você praticamente quase não consegue diferenciar um do outro só que o que muda a gente o diz o motor 1620 do caminhão 1620 ele se torna mais forte porque ele é interculado e o 1218 meu caminhão ele não tem intercule e para mim colocar o motor 1620 no meu caminhão eu teria que intercular ele a senão eu teria o motor com a mesma potência do meu 366 porque o motor 1620 ele só é mais forte o caminhão 1620 ele só é mais forte porque ele é interculado tá e no caso eu teria que intercular o meu então acho não achei interessante eu ter que que ainda gastar dinheiro com intercule com adaptações que teria que fazer adaptação no meu caminhão para poder encaixar um intercooler né aí era uma coisa que eu não iria saber exatamente o orçamento uma previsão de quanto eu iria gastar para poder intercular meu caminhão então eu resolvi por bem colocar o mesmo motor que é o 366 que é o mesmo motor do 1218 1618 tá ok gente então espero que tenha respondido essa pergunta para vocês o porquê que eu não coloquei o motor do 3 do 3 do 1620 tá outras perguntas tá não entendi e aí é continuar com o mesmo peso de balança é porque ele continua sendo 1218 sim gente sim muito algumas pessoas agora a leila me lembrou aqui que teve gente que andou perguntando se eu colocasse o motor de 1620 se iria aumentar o meu peso de balança não não iria porque o meu caminhão continua sendo 1218 não importa o motor que eu coloque nele ele continua sendo um 1218 o peso de balança continuaria sendo o mesmo ok pessoal outra pergunta que me fizeram muito que me questionaram muito tá se o motor é novo novo ou se o motor é recondicionado a base de troca e não gente o motor é novo é zerado quem acompanhou todos os vídeos viu que o motor veio na caixa tá e o motor é completo em termos gente em termos ele é completo em termos ele não é completo o porquê gente quando eu digo que o motor é completo porque o que veio novo no motor veio bloco veio a bomba de óleo tá lubrificante cabeçote e toda a parte de virabrequim pistão comando de válvula anéis bronzinas bronzinas isso tudo é novo então como vou dizer o campo de força a parte de força do motor é toda nova quando eu digo que não é completo porque porque o motor ele não vem com a tampa do cárter ele não vem com a tampa da do comando de válvula a tampa de válvula ele não vem com as laterais entendeu então essas partes são partes que não sofrem desgaste essas partes a gente usa do motor antigo e para quem assistiu todos os meus vídeos viu eu retirando o motor antigo só o parcial então esse motor da mercedes o novo é chamado de parcial porque porque ele não vem completo não vem com todas as laterais e a mercedes só vende o motor nesta condição nessa formatação entendeu assim que é o motor novo e eu comprei um motor sem ser a base de troca o meu motor não entrou junto na compra do motor entendeu então não foi a base de troca como vocês sabem eu utilizei o meu motor antigo né levei lá na oficina na eromec e e eles vão me dar o conserto na minha caixa eles vão recondicionar a caixa de câmbio do caminhão ok gente então mais uma pergunta respondida o motor é novo a é zerado outra pergunta gente que o pessoal me questiona muito nos vídeos e eu já falei em vídeos anteriores é em relação ao custo quanto eu paguei nesse serviços todos qual foi o valor pago gente eu me sinto muito confortável e não necessitar como eu vou dizer assim e não necessitar divulgar os valores que eu gastei porque gente porque isso é uma coisa que diz respeito a mim e a minha esposa a não só o gasto que eu tive com as despesas de manutenção e de troca do motor como os faturamentos que eu tenho em relação a valores de fretes em relação a valores a valores das cargas a não ser que esses valores se torne notícia tá se eu achar que esse valor seria uma notícia para mostrar para vocês alguma injustiça ou alguma alguma coisa que fosse repoderante que fosse como eu vou dizer é que tivesse relevância eu estaria divulgando no meu canal mas eu não tenho esse hábito de divulgar os meus custos e nem os meus ganhos no meu canal eu divulgo sim e não tenho problema nenhum em divulgar os ganhos que eu tenho com o youtube como eu já fiz para vocês já fiz em esse vídeo já mostrei quanto que foi o meu faturamento com youtube no último ano tá durante o período de um ano já mostrei para vocês porque a gente porque esses valores do youtube que eu recebo são graças a você e a você que está aí do outro lado da telinha a você que está assistindo nossos vídeos a você que está dando o like a você que está dando o joinha graças a você eu recebo esse dinheiro entendeu do youtube então eu acho que nada mais justo do que eu dividir esses meus faturamentos do youtube com você quando achar necessário agora graças a deus tá não necessitei do youtube tá não necessitei dos escritos para arrecadar dinheiro para fazer essa manutenção né desta forma eu me sinto confortável e não ter que declarar os meus custos só que eu não tenho problema nenhum porque não é segredo nenhum tá eu dizer isso posso até declarar aquele que tiver interesse realmente em saber porque às vezes pode ter algum escrito que você pode estar passando com a mesma situação com caminhão da mesma forma e gostaria de saber os meus custos quem quiser saber os meus custos que eu tive com tudo isso basta entrar no privado tá em vários vídeos eu já postei o número do meu telefone tá quem for assistir quem é seguidor do canal do marinheiro da estrada sabe que tem tem vídeos que tem o número do meu telefone o número do meu whatsapp as pessoas podem tranquilamente me adicionar no whatsapp e vir a perguntar no privado que daí a pessoa terá a resposta eu poderei dizer realmente quanto eu ganho só que eu acho que isso não há necessidade e fico confortável e não colocar isso em vídeos tá ok pessoal porque isso só diz respeito a mim e a minha esposa que a gente que tem que que arcar com as nossas necessidades tá ok então desculpa não quero ofender ninguém não quero tratar mal a ninguém não tenho nada contra também as pessoas que que usam às vezes o youtube para poder arrecadar algum dinheiro para si próprio para benefício próprio só que esta não é a política do meu canal ok graças a deus a gente não precisou de de ajuda de vaquinho de qualquer coisa para a gente poder solucionar os nossos problemas ok gente tinha mais perguntas que as pessoas estavam fazendo né deixa eu ver se eu me lembro eu acho que é basicamente isso né gente né outra pergunta muitas pessoas perguntou porque que eu não troquei de caminhão tá ok ao invés de fazer esse trabalho todo ao invés de fazer tudo isso por dois motivos gente tá primeiro eu acho que a gente se sente confortável nesse caminhão apesar do da pouca estrutura que ele tem apesar dele ser pequeno mas a gente se sente confortável nesse caminhão a gente está adaptado a gente não tem ambições de trocar esse caminhão tá porque gente eu entrei para caminhoneiro com 54 anos tá estou hoje com 58 anos tá quase 58 anos eu não tenho pretensão de passar 30 anos em cima de um caminhão tá então nosso tempo na estrada é curto tá então eu acho que não adianta eu tá trocando de caminhão ou tá como eu vou dizer modificando e outra outro motivo gente esse caminhão está com a gente há quatro anos a gente conhece esse caminhão com a palma da mão a gente sabe tudo que ele precisa ser feito a gente sabe de todas as coisas que tem e que precisa ser feito nesse caminhão agora eu vou pegar um caminhão mais novo eu não sei o que tem gente pode ser que eu não me incomodo nada com esse caminhão aqui é isento de licenciamento né de ipva né é isento de ipva não pago ipva o licenciamento esse caminhão é quanto que deu esse mês sem tempo o licenciamento esse caminhão é cento e poucos reais tá aí eu vou pegar um caminhão novo tá e vou gastar uma fortuna no caminhão novo tá aí eu vou ter o custo do seguro muito mais alto do que eu pago atualmente com seguro de caminhão vou ter o custo tá tá de 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 manutenção muito superior ao que eu pago nesse caminhão sem contar que quando deu problema no motor ia vender o que exatamente tem mais isso o caminhão depois que deu problema qual seria o custo desse caminhão com motor que motor estourado tá então eu ia perder muito então por isso eu optei em colocar motor novo em fazer tudo novo e não me incomodar e ter o caminhão por mais um se esse caminhão me durar mais cinco anos gente essa parte mecânica tá muito mais vai durar não se ele me durar mais cinco anos é o suficiente eu não sei se eu vou ficar mais cinco anos no caminhão será que a gente fica mais cinco anos no caminhão não sei tá de repente eu posso parar até antes disso então por isso que eu digo tá gente espero até que dure muito mais mas se me durar cinco anos é acho que eu não vou ficar mais que cinco anos no caminhão Deus queira que não mas vamos ver torcer falta mais para você se aposentar falta mais falta é falta sete né é quem sabe eu fico sete até me aposentar tá o que a tá aí respondendo outra pergunta para muitas pessoas que acham que eu sou um velho aposentado e que eu estou na estrada por esporte tá ok por isso às vezes dizem que eu pego qualquer frete porque eu sou um velho aposentado eu tenho os meus ganhos e não preciso não dependo do caminhão tá engano o seu meu amigo eu não sou um velho aposentado tá um velho sim mas aposentado não tá ok e não tinha esse dinheiro também para conserto caminhão gente precisou de ajuda exatamente muitas pessoas acham que eu tava sentado na grana tá e outras pessoas gente muita gente dizem que antes deixa eu concluir realmente a gente não tinha todo esse dinheiro nós dependemos de ajuda de pessoas de amigos de pessoas conhecida para gente poder bancar essa esse trabalho todo que graças a Deus deu tudo certo tá e outra coisa também gente muita gente me pergunta que agora fugiu da minha na minha mente o que eu ia falar tá tá muitas eu vi eu vi nos comentários ali pessoal dizendo que a mas ele é tem um canal no youtube tá tem patrocinadores tem isso faz divulgação de empresas faz divulgação da associação faz a divulgação tem o patrocínio da mercedes tem um patrocínio tudo isso pessoal eu sou youtuber meu canal é pequeno tem 13 mil inscritos graças a Deus atingimos já a meta de 13 mil inscritos graças a vocês eu não tenho patrocínio de ninguém tá meu canal não tem patrocinador as propagandas os comerciais que eu faço nesse canal como eu fiz esses tempo da acetrans da acetrans da associação que foi lá me recolher as propagandas que eu fiz da da savana da savana caminhões a divulgação que eu fiz as propagandas que eu faço da eromec da do pisato irmãos pisato do oficina irmão do geraldo oficina da oficina do geraldo e todos os outros anúncios ou divulgação que eu faço no meu canal nunca 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 recebi nenhum tostão por isso eu faço isso de coração pelas pessoas que me atendem bem me tratam bem é apenas uma troca é uma divulgação que eu faço da plas monte você fez da plas monte de todas as outras empresas que eu faço é tudo uma divulgação tá é uma troca de favores as pessoas me atendem bem e o que eu posso fazer retribuir levando o nome da dessas empresas avante para outras pessoas então não tem o patrocínio de nenhuma empresa não tem o patrocínio de ninguém se eu uso uma camiseta do irmãos pisato é porque eu ganhei a camiseta do irmão pisato se eu uso uma camiseta dos transportadora Cid né da Cid Transporte é porque o meu amigo Cid Bala tá me deu essa camiseta e eu uso ela com prazer então mas não que eu tenha patrocínio por qualquer coisa que eu venha usar tá ganhei agora vocês viram no vídeo anterior que eu ganhei alguns kits tem o boné da Mercedes tem tudo mas não tem o patrocínio de ninguém para poder usar esse material ok é basicamente isso gente que eu gostaria de falar basicamente isso que eu gostaria de expor para vocês e dizer que a nossa muriçoca tá na pista novamente vai continuar desfilando pelas estradas brasileiras e levando alegria a todos vocês espero que vocês gostem tá espero que vocês não se ofendam por alguma coisa que eu tenha dito nesse vídeo tá porque realmente são coisas ditas de coração mas não para ofender alguém tá ok pessoal estamos aqui agora em Pedreira eu estou na fábrica da Plasnil carregando uma nova Via Sacra e logo logo você irá saber qual vai ser o roteiro da nova Via Sacra será que nós vamos passar pela sua cidade será que o marinheiro vai passar na sua cidade nessa Via Sacra não sei no próximo vídeo você pode acompanhar isso tá ok galera espero que todo mundo esteja satisfeito bom dia uma boa tarde uma boa noite não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo e muito obrigado por você ter assistido mais esse vídeo no canal do Mariano ok deixa o like para gente aí porque o like fortalece os nossos vídeos e fortalece o nosso canal ok e se você não é inscrito já sabe né inscreva-se no canal acione o sininho e clique em todas para receber todas as notificações e se inscrever diretamente aí no seu celular ou no seu computador ok gente ficam com Deus um abraço a todo mundo fiquem com Deus e que Deus os acompanhe tchau 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 tchau